Música Sociedade Civil considera o Ministério da Educação a sua capacidade a implementar a continuação de merenda escolar. O programa merenda escolar, o programa foi antes de implementar uma, mas beja mandato nono governo, programa refere parado. Tuir Timor-Reste College for Education, Ministério da Educação, que a preparação, a tu continua e implementa merenda escolar. Lá é capacidade também ser na preparação, o sistema não instala te ouç, A conta bancária instala o número payroll, o Ministério de Finanças CPV. A conta bancária não se registrou, o EGPME tinha tomado. A escola tinha o EGPME. A escola central, o ensino básico central, tinha o EGPME. A escola central, o ensino básico central, tinha o EGPME. A conta bancária não se registrou. E o programa de escola central, tinha o centro central, tinha o centro nacional. Descentralização, tinha o centro municipal. A conta bancária não se registrou. A competência, a assinatura, aprovação para o ensino básico. Mas, infelizmente, a assistência máxima, a direção nacional, direção nacional, ação social e escolar, o Ministério da Educação. Mas, o serviço não funcionava. Então, não tem problema. Mas, o processo não mudanças. Mas, não tem problema. Mas, o processo é regular. O processo é, tem que assegurar a minha quantidade. Se a gente tem a carga para para nós, gente. Se a gente tem a carga que não existe na falta, continua a implementação normal. Antes, o diretor de Educação do município pediu em forma e em impedimento atual ao programa Merenda Escolar. Também a mudança, Barac, Bacargo, Sofia, Nessan, presidente da autoridade do município, diretor do Serviço de Educação, no dirigente da Escola Cira, Turpolítica, Governo da Cianhã. Emerenciana Martins, Lamberto da Silva, GMN.